Eu fui contratado como técnico. Lógico que não tem como escapar do ídolo, Renato, também. Mas eu vim pra trabalhar como técnico. E isso você pode ter certeza que vai ficar bem claro. Bola esticada na direita, Wendel de primeiro cruzamento! Gol! Segura espaço pro cruzamento, vai abrindo o caminho. E matou Vargas de primeira! Gol! É dele! É de Vargas! Para mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Eu não estou só valorizando o meu jogo, mas é o que eu tenho visto. O ataque é perigoso. Everton tentou o drible, passou. Faz o cruzamento. Olha só pra Bolonhos! Gol do Grêmio! Com uma tremenda cara de gol do título! Lá vem o Grêmio, no talento de BP. Diego Souza perde, bola pra Diego Souza. Cara a cara, dominou, bateu! Gol! É do Grêmio! É do Grêmio! É do Grêmio! Vai comandando a oração ali. Veio todo o Grêmio. Nas mãos do capitão, Pedro Jeromel. Grêmio tricampeão! A tua pergunta é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a tua pergunta. Entendeu? A minha resposta é melhor que a tua pergunta. Agora eu vou encerrar a entrevista. Eu me aplaudindo, tá? Vamos! Meu sangue sempre foi e sempre vai ser azul. Meu muito obrigado a todos e um beijo.